E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elbi, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre o próximo grande jogo de futebol, que é o grande jogo entre aspas, próximo novo jogo entre aspas. Por quê? Porque quem é acostumado a jogar jogo de futebol desde o ano 2010, desde o ano 2012, 2011, assim como eu, está acostumado em todo ano de Copa do Mundo a gente receber um novo game de futebol, o famoso jogo da Copa, né cara? E nós vamos falar propósito sobre ele mesmo, sobre o próximo jogo da Copa, a propósito da Copa de 2022, que começa no próximo mês. Quando é que deve chegar, Mano Elbi? Já temos informações sobre isso, tá rapaziada? E vamos explicar basicamente por cima como é que ela deve funcionar, tranquilo? Se você lembra, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação. E também pra você que quer ganhar R$100, rapaziada, estarei fazendo um sorteio de R$100 para todos que baixarem o primeiro link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado aqui abaixo. Nós estamos fechando com uma nova plataforma de live, eu preciso muito da ajuda de vocês pra nós atingirmos o número de downloads pedidos, né cara? Pra gente poder iniciar na plataforma. Então todos que forem lá, darem essa moral, baixarem pelo nosso link e nos seguirem lá, eu irei estar realizando um sorteio pra todos vocês, tranquilo? Então vai lá, rapaziada, não demora nem 5 minutos, demora nem 2 minutos, é só você clicar no link, baixar na Play Store, seguir a gente lá e já era, tranquilo? Dá essa moral pra nós e você ainda tem a chance de ganhar, não só esse, mas como muitos outros sorteios que eu vou promover pra você que estiver seguindo a gente por lá, tranquilo? Então não perde tempo, mano, não perde essa oportunidade que eu tenho certeza que você vai curtir e vai curtir muito. Mesmo se você não ganhar, nós vamos trazer muitos conteúdos, muitas lives, diversos jogos de lançamento. Eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba, tá rapaziada? Então lembrando, mano, deixa o seu like, se inscreve no canal, aqui também tem aqui na descrição o número de um parceiro do canal, caso você queira ter acesso a todos os canais, assistir todos os jogos do Campeonato Brasileiro, da Champions League, da Premier League, todos os filmes, todas as séries. Vou se chamar lá ele que você consegue ter acesso grátis, acesso gratuito pra vocês terem acesso a todos esses canais e depois ele faz um preço bem bacana pra você que vai falar que veio pelo Manoelba pra poder ter acesso a tudo isso e muito mais, tranquilo? Bom rapaziada, como vocês sabem, está chegando não só a Copa do Mundo, que já deve se iniciar no próximo dia 20 de novembro, mas também o jogo da Copa do Mundo. Mas quem acompanhou como funcionou esse lançamento da EA Sports no ano de 2018 sabe como é que deve funcionar basicamente esse ano. Era comum um dia anteriormente, nos anos de 2006, 2010, 2014, a EA Sports lançar um jogo separado da Copa do Mundo, ou seja, eles simplesmente iam lá, faziam o FIFA como eles sempre fizeram todo ano e lançavam um jogo à parte, realmente um jogo de fato da Copa do Mundo. Só que esse conto começou a ficar algo completamente inviável pra eles por conta de vendas, começou a não bater uma meta muito bacana, ou até descia bastante o número de vendas do próprio FIFA, até porque na maioria das vezes é comum o FIFA da Copa do Mundo vir com uma gameplay bem melhor do que a do FIFA normal, né cara? E isso vamos concordar que aconteceu em 2014, aconteceu em 2010 e até em 2018, né cara? com a DLC da Copa do Mundo. E a partir de 2018, a EA Sports parou de lançar jogos à parte e começou sim a lançar DLCs, e é dessa forma que vai funcionar esse ano, tá rapaziada? Inclusive já tinha vazado, que eu já tinha falado pra vocês, no último vídeo que eu falei sobre esse assunto, eu mostrei pra vocês e tal, tudo isso, e sim, ela já teria sido vazada, e aí já temos algumas imagens na tela de como é o menu do jogo, tá rapaziada? E segundo informações que foram disponibilizadas pelo Matheus Gamer, que é uma fonte que também há muito tempo traz informações no Twitter de muitos conteúdos do FIFA, deve sair já na próxima semana, tá galera? Então já deve sair na próxima semana o modo da Copa do Mundo dentro do FIFA 23, tá galera? Como vocês estão vendo ali, a gente vai ter a opção de FIFA World Cup Live, FIFA World Cup Kick-Off, online, torneio online e tudo mais, FIFA World Cup 2022, que aí você deve poder fazer o torneio completo offline, então eu acho sim que vai funcionar na mesma pegada como funcionou em 2018. Eu só não sei se vai ter uma melhora de gameplay de gráficos, né cara? Porque quem jogou 2018 lembra, e todas as outras versões anteriores, que o jogo dentro do modo da Copa do Mundo era um jogo bem mais colorido, bem mais vivo, com a gameplay bem mais fluida e bem mais gostosa de se jogar, né cara? Eu não sei se isso vai acontecer também nessa versão, mas é capaz, já que no modo da Copa do Mundo é um modo completamente diferente, é um modo até que especial, né? Já que é um evento esportivo dos mais importantes do mundo, que só ocorre de 4 em 4 anos, e pelo jogo realmente levar o nome de FIFA, assim, tem que fazer um trabalho muito bem feito, né galera? Então estou ansioso por isso, porque realmente o modo da Copa do Mundo acaba sendo algo muito inspirado por todo jogador, todo fã de futebol, o jogo da Copa do Mundo, né rapaziada? Tenho certeza que sim, vai ser muito bacana para todos nós, assim que sair, tá rapaziada? Eu devo fazer live lá na nossa nova plataforma, então se você não tem ainda, tá? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu vou fazer um sorteio lá, baixa que está aqui na descrição, primeiro comentário fixado, no dia do lançamento eu vou jogar uma live especial lá, e todos que me seguirem lá, eu já vou lançar um sorteiozão pra vocês, tranquilo rapaziada? Então você não tem ainda, me segue lá que eu vou mostrar tudo com exclusividade, as melhorias gráficas caso realmente tenha, será que vai ter uma nova jogabilidade que nem as versões anteriores? Eu espero muito que tenha, né rapaziada? Mas se seguir realmente esses humores disponibilizados pelo Matheus Gamer, já deve sair na próxima semana, se sair realmente na próxima semana e tudo isso se confirmar, vai ser muito bacana, né cara? Vai ser muito legal porque eu estou ansioso, já completei meu óbvio, já comprei minhas camisas da seleção brasileira, de outras seleções, cara, eu estou realmente no clima de Copa do Mundo, e jogar o modo da Copa do Mundo no FIFA com todos os overlays, com os placares, né cara? Com as placas de publicidade, tudo no clima realmente da Copa do Mundo, que você sabe que quando é pra fazer isso, a EA Sports faz muito bem, né cara? Quando tem um modo da Copa do Mundo, quando tem um jogo da Copa do Mundo, passa uma atmosfera de outro mundo, né cara? Então é exatamente por isso que eu estou mais ansioso do que tudo, né cara? Porque o jogo sim deve ter uma gameplay, uma atmosfera muito diferente, uma imersão muito diferente do que já temos normalmente no FIFA, né cara? Mas e aí rapaziada, você vai jogar o jogo da Copa do Mundo, você vai jogar o modo da Copa do Mundo que chegará dentro do FIFA, lembrando, antes que vocês perguntem, pra quem já tem o FIFA 23, deverá sim ser um modo gratuito, tá? Então se você já tem o FIFA 23 comprado, você só precisará atualizar, que você já receberá o modo da Copa do Mundo. E caso você não tenha o FIFA 23, você não terá acesso ao modo Copa do Mundo, tá rapaziada? Não será um jogo vendido separadamente, beleza? Eu não sei se terá a possibilidade de você comprar separadamente, tá? Mas isso nós vamos ver, certo? Mas você que tem o FIFA 23, você só apenas atualizando o seu jogo, você já possuirá sim o modo da Copa do Mundo dentro do seu game, tá galera? Beleza? Eu ficando por aqui rapaziada, deixa o seu like, se inscreve no canal, lembrando mano, dá essa moral aí pra nós, estamos quase atingindo o número X de downloads, e assim que atingirmos, já vamos trazer as primeiras lives lá, que eu vou fazer alguns sorteios, vou fazer uma lojinha pra vocês, podendo estar resgatando diversos itens gratuitamente, então se você não tem o aplicativo, né cara, vai nesse momento, baixa aqui no primeiro comentário fixado, só aperta no link, baixa pela Play Store, e segue o Manoel por lá, fechou? Por aqui rapaziada, deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima, e... falou! tô... vächou